E movimentando o nosso programa, vamos chamar o repórter Toninho Bondade. Ele hoje vai mostrar pra vocês uma obra que eu fiz com muito amor, mas que infelizmente está completamente abandonada. Alô, alô, Toninho Bondade! Toninho Bondade! Garotinho, e você ligado na TV Max, em todas as rádios que retransmitem o programa Fala Garotinho. Garotinho, eu tô aqui no Piscinão de Ramos. Você que criou o Piscinão de Ramos, esse sucesso, só que infelizmente está abandonado. Abandonado por quê? Porque falta a presença da Prefeitura do Rio aqui. E eu vou agora conversar com o PC, que é o barraqueiro mais conhecido aqui do Piscinão de Ramos. O PC é essa figura aqui, gente boa e nos recebeu aqui com muito carinho. PC, o Garotinho tá te assistindo, toda a nossa audiência. Obrigado por nos receber aqui no Piscinão de Ramos. Valeu, Garotinho. Tamo junto. Te aguardo aqui na minha barraca, junto com a tua filha, que eu gosto muito da Clarice. Entendeu, Garotinho? Tamo junto. Ô, Garotinho, o PC, ele convidou a equipe do programa pra poder desabafar. PC, você falou que os banheiros públicos não funcionam, o chuveiro não funciona. Conta e dá um panorama pro Garotinho, porque o Garotinho fez o Piscinão de Ramos e é muito triste ele ouvir e saber que está abandonado. O Piscinão de Ramos foi construído na época do Garotinho em 2001 e aqui tá o banheiro público, que já está fechado mais de 10 anos, que não funciona. Esse banheiro público aqui, olha só, aqui tem dois, né? Ali tem mais dois? Isso, é de mulher e de homem. Deveria estar funcionando pra os clientes, os banhistas ficarem mais à vontade, né? E tem um chuveiro também que não funciona, que é atrás do banheiro. Garotinho, você é apresentador, comunicador, também político. Olha só, você inaugurou aqui esses chuveiros que hoje não funcionam. Mais um depoimento aqui de uma pessoa que vem aqui no Piscinão e o que que acontece? Não tem banheiro, não tem chuveirão, é horrível. Se não é esse dar uma fortaleza pra gente, como é que é fazer? É, o pessoal coloca ali um barril com água, o pessoal se banhar. Não, não tem mais chuveirão, acabaram. Banheiro é horrível. Vocês foram no banheiro? Varam lá pra vocês verem, coisa feia. A criancinha tomando banho aqui porque não tem chuveiro público. Garotinho, um dos bancos aqui quebrados, olha só. Ó, você quer sentar torto. Esse aqui ainda tá mais ou menos. Aqui na frente, seria um banco. Dois bancos, né? Dois bancos, um aqui e outro ali. Não tem, só tem esses ferros aí, ó. Se o garotinho pegar uma bicicleta e quiser que passear pela ciclovia ali, tem como? É, vai dar ruim, garotinho. Se dá uma volta em volta do parque do piscinão, acaba furando o teu pneu, porque é muito buraco. E, PC, antes de encerrar, o garotinho quer que você envie uma mensagem para o prefeito Eduardo Paes. É, valeu aí, garotinho. É, graças a Deus, a você, eu trabalho aqui já desde meus 13 anos, hoje tô com 32 anos. Alô, prefeito Eduardo Paes, por favor, conserte nossos banheiros, bota o chuveirinho para as crianças tomar banho. É o que mais nós queremos aqui no piscinão de ramos, é isso, é o banheiro e o chuveiro. E, por favor, bota uns banquinhos em direita à ciclovia, não vai sair tão caro. O piscinão de ramos é a alegria das crianças. Para fazer justiça a essa bela reportagem que o Toninho Bondade acabou de trazer para a gente aqui na Max TV, é preciso dizer que quem começou a abandonar esta obra foi o ex-governador Sérgio Cabral, que depois que estava abandonada, ele transferiu a obra para a Prefeitura do Rio. E aí continuou o abandono. Uma obra tão importante, principalmente para o pessoal da Zona Norte do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, que muita gente frequentava o piscinão. Bem, depois dos...